Fala galera, tudo bem? Aqui é o Ukla. A gente acaba de receber informações de como que vai ser o rework do campeão. A gente já tem aí na tela o visual dele, como é que ele foi transformado. A gente tem as razões por trás também, explicando como que ele deixou de ser aquele padeiro com o pé gigante e virou esse cara aí que sai fogo do chapéu, sai fogo do capacete dele. Então vamos dar uma olhada em tudo isso e também em como que as skills dele estão funcionando por enquanto. Fala gente, vamos lá. Panteão antigo. Panteão antigo basicamente era aquele cara que tacava o graveto, tacava o spear dele, a lança, com o quê? Era point and click, clicava no cara, sempre acertava, dava dano, dava dano extra. Se o cara estava com a vida baixa, dava um crítico. Ele também tinha uma passiva que dava uma certa resistência ao campeão. Após atacar ou lançar o feitiço quatro vezes, panteão bloqueará o próximo ataque da torre ou ataque básico lançado. Isso funcionava também em uma época contra o dragão. Isso aqui, essa proteção de edge, tem muito a ver com a lore do campeão. Que basicamente é um boneco super resiliente. E podia acontecer o que fosse, o cara não morria. Ao longo da história do panteão você vê que ele sofre diversas derrotas. Toma diversos golpes praticamente fatais. A aldeia dizimada ou a tropa dele perde uma luta e só sobra ele. Múltiplas e múltiplas vezes, inclusive lutando contra o próprio Atrox. Então isso está bem enraizado na história do campeão aí. O W dele basicamente é aquela história que ele pula no cara, atordoa e ele ativa a passiva. Então na sequência ele não toma dano. O E é aquela série de ataques que ele dá com a lâmina dele, com a lança. E o R ele se desloca a grandes distâncias do mapa, caindo dando dano em ar e tudo mais. Então esse é o panteão antigo. Já te adianto que foram mudadas todas as habilidades. Foi tudo mudado, mas elas mantiveram ainda aspectos que remetem ao conteúdo original. Então o jogador de panteão não vai estranhar o kit do campeão. Lembrando que obviamente as habilidades foram modernizadas. A gente não tem mais o que point and click. Agora é um skill shot. O E foi modernizado também. Não fica mais parado. Ele consegue se mover andando para os lados. E o W parece que sofreu algumas mudanças. E o R ficou muito, muito legal. A gente já vai ver. Então ao longo desse clipe a gente consegue ver a transformação que o campeão sofreu. Algumas das skins. Como que elas vão ficar depois do rework. E alguns dos conceitos aí que foram trabalhados. E que necessariamente vão chegar na versão final, cara. Olha só esse splash art. Ficou absurda. Você vê que os olhos do panteão estão brilhando ali. A gente não tem a chama saindo do capacete dele. Mas isso aí é já para indicar, cara. Que não é só mais um cara com uma máscara. Mas sim, tipo, tem alguém muito poderoso ali dentro. É porque a ideia do novo panteão é que depois que o aspecto da guerra assumiu o controle do corpo dele. E ele lutou com o Aatrox, né? Que tem essa história na loja do panteão. Os dois lutaram. O Aatrox foi lá e matou o... Basicamente matou o panteão. Mas o Atreus, que era o cara... Que era o panteão original. Sobreviveu. E ele manteve os poderes do aspecto da guerra. Então por isso que ele está com esse visual agora tão badass assim. Está passando uma cara como se ele fosse super poderoso. Olha esse skin, cara. Demais, velho. Ficou muito legal. Então as Splash Yards ficaram absurdas. Pode ter certeza que a gente vai ver muito, muito panteão, cara. Principalmente se o kit dele fica broken. Igual aparentemente ficou. Igual eu falei, o panteão, que na verdade se chama Atreus. É um cara que sobreviveu a muitos conflitos. E seria legal se a gente visse esse aspecto aí de resiliência no kit do campeão. Ele é um cara perfeito assim pra ter um ressurrect no kit. Igual a gente viu no Aatrox. Vamos dar uma olhada agora e um pouquinho de gameplay, cara. A gente vai ter um vislumbre aí de como é que estão as habilidades do campeão. Dá pra ter uma boa ideia, na verdade, do que vai acontecer. Então, primeira coisa importante aí, o panteão se transformou agora. Ele foi de um cara genérico, igual o cara falou. Um cara que é um cara que não tem rosto e usa um capacete. Para um exército de um homem só. Então, a gente já sabe que ele vai ter, tá bem mais poderoso do que antes. Quando a gente foi de um panteão, nós percebemos que havia um monte de coisas ruins, que muitos jogadores adoravam. E eu acho que, idealmente, nós sempre queremos manter esse kernel de porquê ainda tem jogadores que amam esse campeão. Então, nós pensamos, como podemos não romper um personagem e ainda o trazer para um nível mais alto. Com o Panteão, o que acabamos de fazer é sumarizar toda a sua lore que existiu. porque nós percebemos que muitos jogadores realmente gostaram de o personagem do Atreus como parte do Panteão e depois usaram isso como o primeiro 50% da sua nova bio. Então, o Ano Pantheon começou como um homem chamado Atreus, um panteão antigo, que se chamava Atreus, nasceu na região de Targon, igual o relicário de Targon, e subiu no monte de Targon, e nessa subida, quando ele ascendeu ali, o corpo dele se tornou o recipiente para o deus da guerra, Panteão. Então, na história antiga, basicamente, o Panteão lutava com o Atrox, e o Atrox ia lá, basicamente expulsava o deus da guerra do corpo do Atreus, e o Atreus continuava lá daquele jeito, né, cara, ninguém me mata e tal, ele era um cara ainda super resiliente, mas não tinha os poderes do deus da guerra, agora, nessa nova história, ele mantém os poderes, então o Atreus, ele reestabelece o controle do corpo dele junto com os poderes do deus da guerra. Agora vai começar a ficar legal. Olha só isso, cara, ficou demais, né, então, tá vendo o corte no escudo ali, e tem um corte no peito também, indicando que ele passou por algumas batalhas, e o corte no peito é mais para indicar que ele é um cara mortal, né, um humano. Então, isso é uma das ideias que passaram na cabeça dos caras, né, tipo, várias possibilidades. Então, passaram por diversos conceitos de arte, mas nenhum foi aprovado até então, porque não tinha esse peso, assim, de uma divindade, né, igual o Pantheon acabou virando agora com esse rework. Então, isso que você tá vendo é basicamente o conceito praticamente final aí do campeão, né, então o escudo quebrado, indicando as batalhas passadas, corte no peito mostrando que ele é um humano, que ele é um mortal, e a capa dele mostrando um aspecto, assim, mais místico, de divindade, assim como o foguinho saindo do capacete dele ali. Então, essa constelação aí provavelmente é a constelação do deus da guerra, sendo que aí no meio tem uma estrela chamada Pantheon, né, que é o nome do campeão. Olha só, aí a gente vê basicamente o model do Pantheon em game, né, tá muito bonito, cara, com certeza vai ficar visualmente muito mais bonito do que a gente tem hoje. O cara até vai aplicar um monte de efeitos que não tinha quando o Pantheon foi criado. Beleza, ó, duas coisas o cara falou. O Pantheon antigo é um cara bem simples, né, então vai deixar de ser simples. Falou de point and click stun, é possível que esse stun point and click não seja mais point and click, vamos ver. O que eu ia fazer aqui foi mover ele para, ele não é mais determinista de que ele vai ganhar nessas maneiras que ele já tinha antes. Então, o que eu vi no Pantheon antigo foi coisas como, ele coloca a espelha, ele fica na terra, ele luta com a espelha por um tempo. Quando ele vai e pega a espelha, isso é quando ele muda. É muito consistente. Agora a gente começa a ter um vislumbre aí do que aconteceu com o kit do campeão. Olha lá, então, carregou o Q, parece que o Q você vai ter que segurar um pouquinho, aperta o Q, ele vai ter um range mais curto no começo e depois ele abre. Ao mesmo tempo aqui, ó, no uso do W, a gente vê que ele pula e já dá uns hits no cara, né. Pula, stunou e dá uns hits. Parece que é point and click aí do W, hein. Olha o ultimate, velho. E demais. Então agora não é mais um círculo só, né. Você vai selecionar um círculo onde você quer cair e dependendo da posição do mapa, do ângulo que você entra, você vai entrar arrastando pra um lado, pra uma direção. Então você vai conseguir acertar bem mais pessoas se você, ninguém entra do jeito certo. Olha que legal, cara. O Pantheon girando a lança, igual a gente vê em muitos filmes, cara, nessa temática aí. E a capinha dele, você vê que tem as constelações e ela meio, uma mágica ali, parece. Aí a gente tem o E, primeira vez aparecendo. Então o cara apertou o E, ele dá as lançadas, igual ele dava anteriormente, e ao mesmo tempo fica uma barreira na frente dele. E no final ele dá um, ele dá um estouro ali, que deve fazer alguma coisa a essa, né. E agora a gente vê, cara, pela primeira vez, o E dele, ele dando o driftzinho, né. Então, que campeão que veio com isso há pouco tempo? Rework do Atrox, né. O Atrox consegue as habilidades no meio da habilidade, ele dá um dashzinho, né. Então ele se move dando a skill. É meio parecida. Então com isso, a gente basicamente consegue ver todas as habilidades do campeão, e ter uma boa ideia do que vai vir aí com o rework do Pantheon. Uma coisa que o cara falou aí, é que o Pantheon provavelmente vai continuar sendo jogado no top e na jungle, né. E quando a Riot define que vai ser top e jungle, provavelmente vai ser top e jungle mesmo. Puxou. Então me parece que o Pantheon vai ser um cara menos consistente, porque as habilidades dele, boa parte vai ser skill shot, e não vai ser tão certo de acertar. Então vai ser um pouco mais complicado jogar com o campeão, mas, de modo geral, visualmente, tá lindo. E as habilidades, com certeza, vão estar mais interessantes do que antes. O que você achou do rework? Deixa aí nos comentários a sua opinião, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like também, para ajudar a ter mais vídeos como esse. Mas muito obrigado, gente. Um beijo na sua bunda e tchau. Confira o ebook Suba o seu Elo Jogando na Jungle. Aprenda a escolher o seu jungler, como gankar corretamente e mais outros segredos indispensáveis dentro do jogo. Ao adquirir o ebook, você leva também um guia do campeão da sua preferência, com as melhores rotas e builds, além de outras vantagens em produtos do LoL Pro. Quer conhecer essas vantagens? Clique no link e tem o conteúdo mais completo sobre League of Legends.